Bom dia galera, bom dia, 9h40 da manhã do dia 5 de setembro de 2015 Tamo no estado de Santa Catarina, aqui próximo a Irani, já passei a cidade de Irani Pela BR aqui, 476, eu acho que é 5, 5, 3, ela dá umas emendadas aí Acho que aqui ainda é 476, 5, 3, mas tudo bem Isso é um detalhe, daqui a pouquinho passa ali pro estado do Paraná de Risa Daqui a pouquinho não né, tá longe ainda Ah, 153 da BR, 153, KM 51, no estado de Santa Catarina Galera, vai vir o feriadão aí né, pela frente aí, segunda-feira, terça, em Curitiba, terça-feira, feriado também E segunda-feira, um dos demais estados e o povo tá aí né, reclamando que tá uma crise que deu no livro Gasolina, carro, você vê fila de carro aí, abastecendo os porros pra passear O cara financia um tanque aí em 10 vezes, vai no consórcio, tem que pegar o gasolina em 10 vezes E bora passear pra praia, e tá brava a crise Reclama-se, terça-feira tá chorando da crise Mas também é problema de cada um né, brasileiro é assim mesmo, reclama, reclama Mas faz festa, então chega um feriado, sai, vai passear, tá nem aí Reclama, reclama, que nem diz minha mãe, reclama que a cabina cheia né Agora, o foco não é esse né, o foco é isso aí, o que vocês viram aí ó Acabou de passar ali, aquele carrinho branco É, muitos carros vão pra estrada, muita gente não tem experiência de estrada, de rodeio via Gente, acredite no que eu falo, acredite Eu vivo em cima disso, o meu dia inteiro é dirigir 18 horas, 16 horas, por vários anos Tudo que vocês pensaram, eu já vi na estrada Então, acredite no que eu digo, não duvide disso Eu, vários outros profissionais aí Cristiano Bueno, o Givago Schmitz Que é amigo meu, que são profissionais aí Marcelo, é Centenas de outros aí O Jacques Sanfer, que já trabalhou muito usando a estrada Então, são motoristas antigos aí Não vou falar aqui o nome, vão ficar até meio dia falando o nome de todos eles aí Sabem, tem essa experiência Digo pra vocês, gente, feriado, tá aí ó Tudo que você pensar de meia moda vai pra estrada Não tô falando assim, num sentido prejorativo Dizer que todo carro, automóvel, motorista é ruim Não, tem excelentes motoristas aí Eu mesmo sou um prego no carro Pega, não passa de 80, 90, tem medo de tudo Vira um prego Na caminhão vou bem, no carro não vira um prego Não presta pra dirigir automóvel, não Os caras passam 140, no meu chico me arrepiar Então, não é todos, né? É evidente, mas a maioria é muito impaciente Muito impaciente Principalmente quando pega essas rodovias de pista simples Cara, cada ultrapassagem é espetacularmente horrível Suicídio Roleta russa Que a gente vê nessas estradas Tem gente que não acredita na cidadaniação Não acredita É uma agonia tão grande Tão, assim, fora do comum, gente Vocês não fazem ideia Ultrapassagem, não manter a distância É uma cidade altíssima Morre muita gente De graça que não poderia Não precisava ter no rindo Vocês podem ver Terça, quarta, quarta-feira Quinta-feira As estatísticas de quantas pessoas Morreram no feriadão da estrada Não vire estatística, gente Vai devagar Vai tranquilo Mantenha a distância Não ultrapasse em lugar não permitido Só ultrapasse com segurança Não se distraia no volante Por ninguém Por pessoas que estão lendo o carro Por objetos Prestem atenção Virem descansados Gente, isso aí é uma regra básica Não é conversa afiada Coloque isso na cabeça Todo mundo tem que ter isso na cabeça Cara, mas não se você se matar todo dia Se você matar a família Se você se matar também Ninguém vai estar nem aí se preocupando, né? O problema é você ficar machucado Ou machucar alguém Na consciência Porque o jeito Pelo amor de Deus Não brinque Não acredite na sinalização Faixa dupla Não ultrapasse Só ultrapasse com segurança Mantenha os faróis acessos Preste atenção Não se distraia com nada Faça as curvas devagar Não vai que atrasar a viagem Se diminuir um pouquinho Fazer uma curva 70, 80 por hora no automóvel Tenta manter O foco concentrado no trânsito Não ultrapasse As maiores acidentes que tem dado É ultrapassagem local proibido Altíssima velocidade E não manter a distância de seguimento Os automóveis Eles são muito ágios Muito rápido Eles não suportam ficar atrás de um caminhão Por alguns segundos Alguns minutos Eles querem passar de qualquer jeito Tenha paciência Um pouquinho assim, ó Coisinha de 2, 3 minutos 5 minutos Você tá andando Você não tá parado Só você tá andando um pouco mais devagar Você Se é pra você tá A 7h15 Você tá a 80 75 acompanhando o caminhão Logo logo ali na frente Você vai conseguir Uma chance de ultrapassar Isso não vai te atrasar a viagem Nada Não vai te tirar tempo Nenhum Não vai te Absolutamente nada Então Tenha um pouquinho de paciência Isso é a regra Gente Eu como outros Vários motoristas Que estão na estrada aí A gente vê o quanto Que o pessoal Abusa Na estrada E quantas mortes Dá de graça Por nada Assim Por coisas insignificantes Por não ter paciência Por É Alta velocidade E a maioria É ultrapassagem A maioria É ultrapassagem Local não permitido E olha A colisão frontal Meu amigo Não se escapa Ninguém não Valeu galera Obrigado aí Um bom dia Um bom final de semana Daqui a pouquinho Estou em casa No último feriado Também Dá um joinha no vídeo Se inscreve Curta mais o canal Compartilhe Comente com alguém Chame alguém Pra vir aí pro canal Pra comunidade Então Um abraço galera Tudo de bom Fui Bom sábado